Vira a cabeça Vira a cabeça Tô de lado, tô de lado, sei, tô de lado Assim vou cair Tô de lado, sei, tô de lado Assim vou cair Tô de lado, tô de lado, sei, tô de lado Tô de lado, hai, lado Tô de lado, sei, tô de lado Assim vou cair Tô de lado, sei, tô de lado Tô de lado, hai, lado Tô de lado, sei, tô de lado Assim vou cair Assim vou cair Assim vou cair Assim vou cair Já tá me subindo, esse mago já tá me subindo Tá me subindo, tá me subindo, tá me subindo E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau